que não faz ideia de quem possa ter cometido o crime. Uma telespectadora do J.A. Minas entrou em contato com a gente para denunciar a situação de um poste aqui em Belo Horizonte. Eu converso agora ao vivo com a repórter Neste Castro. Neste, boa noite para você. Você está no local aí, né, indicado pela telespectadora. O que está acontecendo por aí, Neste? Explica para a gente. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A gente está na Avenida José Cânjo da Silveira, um dos principais corredores do pessoal que vem da região central, região leste para a região noroeste. Então, o bairro União, Santo Inês também vai para Sabará. Um grande fluxo. A gente vai mostrar primeiro aos telespectadores o vídeo da telespectadora que mandou para a gente, para a gente entender um pouquinho dessa situação. Vamos acompanhar. Olá, pessoal da Alterosa. Gostaria de pedir uma ajuda de vocês. Eu estou aqui na Avenida José Cândido da Silveira, região nordeste de Belo Horizonte. Próximo ao CERPRO, que é a superintendência do governo federal. Observem que esse poste está preso a um pau, né, e aconteceu um acidente aqui, deve ter aproximadamente três meses, em que o poste foi danificado, ele está tombado, e até hoje a CEMIG não resolveu o problema. Olha só, a gente está bem ao lado do poste onde essa telespectadora contou para a gente da situação. Dá para ver que ele está bastante inclinado, e eu estou com dois moradores aqui da região que fazem caminhada aqui todos os dias, com o Domingos e com o Bernardo. Pessoal, desde quando esse poste está assim? Desde o ano passado, que a gente passa aqui fazendo caminhada, se encontra desse jeito. A princípio, a informação que nós tivemos, que um amigo nosso passou aqui, observou um acidente com um motoqueiro aqui, que está desde o ano passado nessa situação, né? Ou seja, um posto de linha de transmissão com alto poder de energia, desse jeito, emendado aqui, dentro de uma cidade igual ao Belo Horizonte, né? Desde o ano passado. E qual que é o risco para vocês que fazem caminhada aqui todos os dias? A gente passa aqui, você vê que o fluxo de carro é muito rápido. Então, a gente que faz caminhada nas Zecãs, a gente tem medo do poste com esse suporte cair em cima de nós, ou até mesmo em cima de alguns carros, ônibus, e machucar alguém. Muito obrigada, viu, pessoal? Carol, em nota, a CEMIG informou para a gente que eles realmente colocaram essa madeira aqui para fazer esse suporte no poste, mas que ele seria trocado em até 90 dias. O que parece que não está acontecendo, de acordo com o relato dos moradores que fazem caminhada aqui todos os dias, está desde o ano passado e a gente já está entrando em maio. Então, fica aí essa súplica dos moradores, também dos motoristas que passam aqui, de qualquer pessoa que transita por esse local. É uma avenida de muito acesso, tem gente fazendo atividade física, carros que passam, é acesso para Sabará, né? Para outros, muitos bairros. Então, fica esse pedido aí para a CEMIG pela troca do poste. Eu volto com você. A gente vê que tem um cabo bem baixo, passando quase perto da cabeça da Neste, e o cabo, o Gleide está mostrando para a gente. E há os vergalhões embaixo, expostos, né? O que é perigo também para quem passa ali perto, acabar se machucando. Então, sim, é uma situação que precisa ser resolvida. A gente espera que logo, logo, e vamos acompanhar aqui no Jota Minas. Neste, ótima noite para você. Obrigada.